Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores todos. Ai, eu queria uma ajudinha de vocês pra um trabalho que eu tenho que fazer na faculdade. Não posso, tô ocupada aqui. Eu também tô muito ocupado. Ué, vocês estavam reclamando de tédio até agora? Eu? Eu não. Não, mas a gente reclamar de tédio não significa dizer que a gente quer trabalhar porque tem nada de uma coisa com a outra. Gente, olha só, dá licença, vocês estão ficando malucos, tá bom? Deixa eu sair que eu vou curtir o meu tédiozinho. F-I-O-I. Fui, tá? Vai. É que, assim, eu queria uma ajuda de vocês porque eu tô precisando fazer uma entrevista com alguém interessante pra uma eletiva de jornalismo da faculdade. Ah, então, pode começar comigo. É, porque tem que ser alguém interessante, né? Pros outros. Ué, eu posso dar dicas, por exemplo, de como ficar famosa e bem-sucedida antes dos 30. Ué, pode fake news? Primeiro que tu não é famosa. Segundo que tu nem tem nem 30 anos. Ah... Pois é, eu queria encontrar, que vocês me ajudassem a achar alguém famoso, importante. Dona Jo, vamos parar de palhaçada e vamos falar logo de mim que a única celebridade dessa casa aqui sou eu. Eu sou o caminhoneiro do amor. Eu posso contar a minha história meteórica do ônibus até o caminhão. Ah, é. E durante esse caminho, o meteoro explodiu teu crânio, teus miolos, é, que você tá aí tendo essa logisilação. Gente, eu tô na logisilação, gente, eu tô na logisilação. E o meteoro tá aí, né? No meio do caminho, ele te acertou, acertou teus miolos, explodiram, e você tá aí tendo essa logisilação. Epa, epa. Chegou a mensagem. Uau! Não acredito que saiu a lista dos candidatos ao concurso caminhoneiro top fashion e eu me inscrevi. Parabéns. 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 Nossa. Pela coragem. Não é? Porque noção, amor, passou longe. Ai, bom dia, meu amê. Bom dia, com mais. Bom dia, tudo bom? Zé, bom dia. Que isso aí, Teresão? Toda trabalhada na seda de onça hoje vai ter. Não, é? Não, o quê? Sabe o que é que hoje eu vou fazer umas fotos com o fotógrafo lá do Serão Maravilhoso Janderson? Delícia. Se me der mole, eu vou pegar ele. Eu vou fazer foto do jeito que eu vim ao mundo. Nossa. Gente, você vai fazer um ensaio nua. Ai, que maravilhosa, Tetê. Porque não quero ver. Primeiro que eu não vou fazer ensaio, meu amor, que eu já nasci pronta. Eu chego lá e faço pá-pum, tá? E segundo que não é ensaio fotográfico. É um ensaio artístico, meu amor. Eu vou fazer um ensaio poderado. Nossa, nossa, você é a mulher que eu preciso. Rainha do Serol, famosa, interessante. Quer fazer uma entrevista comigo? Ah, comadre, eu até adoraria fazer esse saco você, sabe, comadre? Mas, assim, eu sou uma mulher um pouco discreta, sabe? Comadre, eu sou uma mulher tímida, sabe, comadre? Ai, assim, eu prefiro não. Ai, muito discreta, né? Discreta e vai posar nua, é super, assim, coerente, né, Terezinha? Tá, 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 eu sou a dona Jô. Esqueça esse negócio de Teresão pelada aí. Foca na minha. Todo mundo sabe que quem tem mais seguidor sou eu. Sou montanista de caminhão, todo dia eu pego adulto pra ficar todo mundo me seguindo ali, ó. Mais de mil seguidores por dia. Deixa de ser ridículo que quem tem mais seguidor sou eu. Quem pega geral sou eu, meu amor. Agora eu vou te mostrar uma coisa. Eu tenho uma coisa. Sim. Que você não tem. É. Caraca, ela sorriu pra mim. Tava sorrindo. Sério. Olha só, tá bom, tá bom. Isso aí eu jamais vou ter. Mas já que a moda é essa, se vocês quiserem, eu também posso ficar peladão pra mostrar minha sensualidade. Não queremos. Obrigada, ninguém quer, né, plateia, nenhuma pessoa aqui quer. Ah, é? Tu vai ver só. Eu vou encher minha barriga de chope, vou arrancar mais um pouco dos cabelos e vou me preparar, porque eu vou ser o caminhão mais sete do Brasil. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Asambleas, ficam finados. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigado.